Boa noite pessoal, vamos começar nossa live de hoje aqui com o Paulo, o Paulo tá chegando em casa, nada mais previsível. Continuando então com a nossa série de lives sobre a pós-graduação de Medicina do Esporte, que vai começar agora esse ano na Forte, com pelo menos uma live aí com todos os professores, eu e a Bianca, nós somos os dois coordenadores e nós vamos tocando aí, coordenando as lives e trazendo os professores mais perto de vocês, para vocês poderem conhecer mais a visão de cada um, poder conhecer mais como é que foi a carreira de cada um, a visão que cada um tem sobre a Medicina do Esporte, o que é essa especialidade, como que essa especialidade vai crescer, qual é o mercado, como é que cada um chegou onde chegou, foi um caminho fácil, não foi um caminho fácil, teve muitas dificuldades, teve que fazer muito curso, teve que estudar muito, publicou muita coisa, não publicou nada, então se a gente recebe interno para acompanhar, a gente é uma pós-graduação, então é complicado você receber um graduando, então pós-graduação é depois da graduação, termina a faculdade e aí sim será muito bem-vindo, não tem como você fazer uma pós-graduação sem terminar a graduação, não faz muito sentido, mas vamos lá, a gente vai ter pelo menos uma live por semana, tentar trazer o máximo de professores possíveis para perto de vocês, para vocês tirarem suas dúvidas, para verem o que é a Medicina do Esporte, que muitas vezes os colegas médicos não têm uma visão tão correta do que é para conhecer o serviço, não é um serviço, é uma pós-graduação, é um curso, é um curso que vai ser a princípio um final de semana por mês, sábado e domingo, de cerca de 8 às 8, são 10 horas cada dia, 10 horas de aula cada dia e vai ter bastante coisa para a gente falar, então não é um serviço, não é uma residência médica, é um curso de pós-graduação, Lato Senso, então a gente vai trazer aí essas próximas semanas todos, tentar trazer os professores, pelo menos uma live por semana, rola fazer residência de endócrino depois pós e médio do esporte, claro que rola, você pode fazer diversas residências que possam ter comunicação com a Medicina do Esporte, eu fiz residência de ortopedia, o Paulo que está terminando de se maquiar fez residência de ortopedia também, então tem diversos médicos do esporte que fizeram outras residências antes, que fizeram clínica médica, que fizeram fisiatria, tem diversos fisiatras que são médicos do esporte, então você pode fazer endócrino, endocrinologia é uma especialidade que conversa muito bem com a Medicina Esportiva, então será muito bem-vindo, então continuamos aguardando o doutor Paulo Cavalcante Muzi, vamos ver, ah, chegou, vamos lá Paulinho, pede para entrar, Pronto Estamos aguardando Professor Ian Ah, doutor Paulo Como o senhor vai? Eu estou bem, e o senhor? Eu estou muito bem, consegui treinar hoje, e o senhor? Eu também, eu também, consegui treinar, boxe e crossfit, cara, estava crossfit com baias, cada um com o seu material, você termina de fazer, tem que limpar, mede temperaturas Os caras fizeram baias? É, não, o chão está demarcado Mas o crossfit ele já tinha uma coisa de você marcar a hora, não tinha? Eu vi alguns boxe que funcionavam assim, isso não é uma novidade, né? Não, isso não é novidade, mas o espaço demarcado no boxe é novidade, né? Peraí, só um minuto Agora não dá, filha, desculpa Perdão Edu Pode fazer, vai lá Você vai fazer muito barulho? Tá bom Minha filha, queria fazer pipoca Da hora Faz pra gente Ia ser bom, ia ser bom Mas ela ficou acanhada Tadinha Vai ficar sem pipoca agora Pipoca é boa, é carboidrato, olha que maravilha Depois do treino Pô, maravilhoso Maravilhoso Eu tô comendo aqui uma sopa Eu sou daquela Daquela uma série, uma sopa Eu comi Eu comi ovo frito com torrada em 3 minutos Nossa, que delícia Meio mole? É o que deu pra hoje É o que deu pra hoje Então, mas me conta Que eu lembro que o crossfit Alguns boxe, eles funcionam com horário marcado Isso daí não mudou Todos, né? A maioria Não vou dizer todos porque eu não conheço todos Mas a maioria Todos que eu fui até hoje na minha vida Inclusive fora do Brasil Funcionam com horário marcado Mas o que... Tudo bem ela fazer Tudo bem Elas estão pedindo autorização pra usar a cozinha Eu tô na cozinha Dá tchau aqui, Dudinha Você conhece minha filha de 16 anos de idade? Olha o tamanho desse bicho, Ian Você entendeu que você é meu amigo? Não é só pra estudar É pra pegar os vagabundos que vai querer... Ai, meu Deus do céu É Esse bichão aí Eu conheço Aquela vez que eu fui na tua casa Ela tava estudando com a Roberta Pois é Ela tem o tamanho de um crossfitter, cara É terrível essa menina Então ela é baixinha Não, tem uns caras grandes Pelo amor de Deus Crossfitter bom é tudo anão Como é que é o nome daquele cara Nada, é mais... O centro de gravidade é mais baixo O centro de gravidade é mais próximo do solo Mais fácil É pra agachamento Mas se você for ver terra Esses caras tem tudo o braço curto, né, meu? É LPO também Você entra mais rápido Debaixo da barra Mas pra terra é ruim Porque eles tem o braço curto, né? Mas não tem muito terra pesado Isso não tem muito É muito mais repetição Ah, entendi Entendi, entendi Bom E o que nós vamos falar? Bora Bora falar do que a gente veio falar Sim, senhor Paulinho A ideia, né De cada um falar um pouquinho Se apresentar Acho que não precisa Que você se apresente Mas A ideia da gente falar da pós-graduação É Tentar Primeiro tirar aquela imagem Para as pessoas entenderem O que é medicina do esporte Seu primeiro lugar Pra não ficar com aquela imagem De que Ah, medicina do esporte é ortopedia Ou medicina do esporte é cardiologia Ou medicina do esporte é Só passar Remédio no consultório E é isso aí Então Tem muito mais Que tudo isso E Não necessariamente é bem isso Ah E Além do que A gente conversar um pouco de Como é que você chegou até aqui O ponto que você está hoje Né Você contar essa historinha Essa pequena historinha Eu te conheço por quê? Uns 13, 14 anos Eu acho que é isso Para mais Você era residente Eu era aluno Você era residente Eu terminei minha residência Em 2007 Só a residência Tem 13 anos É Você estava Você estava naquela fase Estava brigando com os seus Com os seus chefes de residência Que eles te amavam As pessoas me amam O que eu posso dizer? Bom Eu acho que um ponto importante Do que você falou É A questão do estereótipo Sobre o médico do esporte Ele não é o cara Ele não é simplesmente o cara Que fica na beira do campo de futebol Usando a camisa do time Ele não é o cara Que fica no consultório Passando o remedinho Ele não é o cara Que simplesmente gosta de esporte Então ele vai fazer esporte Porque ele gosta de esporte Então é natural Que ele seja médico do esporte É uma coisa um pouco mais Aliás Não é nada disso Mas é tudo isso Você tem que saber tudo isso Para você ser um bom profissional E você entender Qual a demanda do seu paciente Até porque Muitos dos pacientes Que vêm para nós Médicos do esporte Eles vêm sem um esporte Muito bem definido Eu vou te dar um exemplo Eu atendo muito lutador Eu atendo Era mais frequente No final de 2010 Naqueles anos 2008, 2009, 2010 Que muito lutador Me procurava E falava assim Não, eu quero entrar na musculação Porque eu quero ficar gigante Eu quero entrar rasgado Aí eu falava Olha, veja bem Você quer ficar grande Ou você quer vencer a luta? Você quer ficar rasgado? Ou você quer nocatear O seu cabra O seu adversário? Aí o cara ficava pensando E aí o que eu falava? Olha, todo exercício É funcional Só que alguns exercícios Eles são mais semelhantes Ao esporte que você pratica Do que outros E aí o que eu falava Para o sujeito? Eu falava Para a luta O que é mais semelhante A luta E o que você vai mais ter ganho Em relação a resultado É se você fizer cross-training Foi a época do começo Mas o que a gente percebia? Que muito lutador Ele tinha aquela Idealização De que um físico musculoso Per se Ele já era um físico De alta performance Pode até ser Mas não Ele será um físico De alta performance Para a especificidade Do esporte Que ele pratica E dentro dessa Dessa situação Isso é um exemplo Tem vários Cabe também Ao médico do esporte Ele aconselhar o paciente Porque O que eu percebi Nesses anos de prática O paciente Ele não sabe direito O que ele quer Ele tem uma idealização Daquilo que ele quer Verdade E muitas vezes Ele chega no consultório E ele não diz Qual é o objetivo dele Ele quer o meio Ele não quer o objetivo E mais difícil Do que isso É que Além dele não saber direito O que ele quer Ele não faz ideia Do que custa Para chegar lá E eu não estou falando De dinheiro Eu costumo falar Para o pessoal Que esporte Me seduz tanto Porque Não é uma coisa Que você compra Não é uma coisa Que você aluga Não é uma coisa Que você empresta Não é uma coisa Que você financia Não é uma coisa Que você simula Não tem jeito Ou você é o cara Ou você não é E ponto final Não dá para enganar Não tem mentira Ah, eu corro 100 metros Para 9 segundos É mesmo Tem uma pista aqui Vai lá Corre Brilha, soldado E o cara Ou ele vai correr Ou ele não vai Não tem muito meio termo E nesse sentido O paciente Ele desconhece Aquilo que vai custar Para ele Em relação Ao que ele tem De ritmo de vida Porque É muito fácil O sujeito olhar E falar assim Não, se eu treinar Eu vou conseguir Mas é óbvio Se qualquer um treinar Irá conseguir Aquilo que é O efeito treinamento É justamente O objetivo De todos Fazer o que é necessário Agora as pessoas Não tem ideia Do que é necessário Diante do que ela tem De ritmo de vida Aquilo que ela precisa Estabelecer Então Criar uma rotina De sono Criar uma rotina De alimentação Criar uma rotina De horário De treino Procurar não fazer As coisas Que sabidamente Vão atacar Sua musculatura Ou então Provocar Uma inflamação Sistêmica Por exemplo Cigarro Ah não Mas eu fumo Eu fumo um pouquinho Então Para cada baforada De cigarro Que você toma Que você aspira São 10 elevado A 15ª potência De radicais Livres de oxigênio Que você Consome É 1.5 miligramas De aldeído Que vai destruir A tua musculatura E elas não tem noção Do quanto Elas tem que mudar Então Quando Eu vejo A medicina esportiva Eu acho Que principalmente Hoje Já não é uma coisa Que o médico Ele pode Fechar os olhos E falar assim Não Mas eu sou um clínico Eu não vou Olhar A gente Que faz atividade física Bom A gente sabe Que muita gente Hoje faz atividade física Você pega Por exemplo Uma academia Ela tem 5 mil Pessoas Inscritas Então a chance De você Num plantão Pegar uma pessoa Que se machucou Treinando Ou então Que está doente E treina É gigantesca Aí tem uma história Que é legal Você contar Que é daquele paciente Que fez aquela hematúria Induzida por esforço Para o pessoal entender Até quem é médico Para ter medo De falar bobagem Porque Essa Eu acho que Desenha muito bem Essa situação Deixa eu te contar Essa história Acho que Acho que eu te contei Essa história Que eu Tive que Assim Quase que ir No pronto-socorro Para tirar Uma paciente Minha lá Porque o médico Queria internar Um paciente Crossfit Atleta De alto rendimento Foi lá Estava sentindo Uma dor Abdominal Uma dor Embaixo do ventre E foi No pronto-socorro Fez um exame De urina Veio Uma hematuria Vai Um milhão De hemácias Nada muito Nada muito Grotesco E dosou CPK E estava com 750 de CPK Aí o clínico Já falou Não Você está com O princípio De rabdomiólise É que nem O princípio De gravidez É que nem O princípio De morte Ai, cara De lascar O clínico A maioria dos clínicos Ele não está apto A atender As particularidades Do esporte Ele não sabe Que hematúria Induzida pelo exercício É normal É fisiológica E regulariza Em até 24 horas Sim O cara não sabe Que o CPK Ele tem uma queda De 50% Em 24 horas Pós cessar O exercício Eu repeti Os exames Dessa paciente No dia seguinte CPK de 300 Recuperando Franca recuperação Urino normal Mas Agora Conta o negócio Como é que Você Fez faculdade Conta lá Desde os anos 2000 Como é que foi Para chegar Dos anos 2000 Até aqui Essa história É sui generis mesmo Porque Eu na verdade Eu nunca pensei Em ter a medicina esportiva Como especialidade Porque era uma coisa Que eu Eu achava Fundamental Para a minha vida Era uma coisa Que eu queria conhecer Porque aquele conhecimento Ele fazia sentido Para o meu dia a dia Então Na minha cabeça Eu ia fazer Ortopedia E Cara Ia ser feliz Sabendo os conceitos De medicina esportiva Mas para Para saber Para mim Para me orientar Só que O que aconteceu Eu já estava Acho que no segundo ano Ou talvez no terceiro ano De residência De ortopedia E o E o Zacardo Garcia Ele sentou comigo E falou Deixa eu falar uma coisa Para você O que você vai fazer De especialidade Eu falei Ah Eu quero fazer Traumatologia esportiva Aí ele virou Para mim E falou assim Paulo Posso falar uma coisa Para você Você é um bom médico Você é um bom ortopedista Eu gosto de operar Com você Você é um cara Sensato Para fazer as coisas Mas Como fisiologista Todo exercício E para trabalhar Nessa área de esporte Eu nunca vi Ninguém como você Será que você tem Que estar na ortopedia Mesmo? Ian Aquilo cortou Meu coração Cara Eu fiquei numa mágoa Do Zé Mas numa mágoa Numa mágoa Eu fiquei uma semana Sem falar com ele Assim Digerindo aquilo Porque aí eu pensei Tudo de pior Pô O Zé não quer que eu seja Ortopedista com ele Porque ele Acha que eu não vou ser Bom ortopedista Ele está me falando Sem me Sem ferir meu sentimento E eu fiquei chateado Para caramba Com isso Só que aí O que começou A acontecer? Ele falou Ele falou Educadamente Que você é Mão de paca Exatamente Exatamente É, Paulo Olha É melhor você Ficar longe Do bisturi Pode ter sido Uma forma Delicada De ele falar isso Mas assim Modéstia à parte Eu ainda guardo Com carinho As habilidades Necessárias E cara É uma coisa Que me satisfaz Muito Porque é muito Diferente Do dia a dia Do consultório Do clínico Você está No centro cirúrgico Fazendo uma coisa Programada Em silêncio Cara É uma vibe Que é Não sei Eu acho Que operar É meio Que um É um viciozinho Vai É uma pinguinha Operar É muito legal O problema É você lidar Com a burocracia Necessária Para conseguir Operar Isso é verdade Também Isso aí É verdade Mas aí O que aconteceu Quem treina Se machuca Ou vai se machucar Um dos dois Não tem Não tem meio termo E nessa ótica De quem treina Se machuca Ou se machucará O que acabou Acontecendo Eu comecei a atender Muita gente Que treinava Comigo Muita gente Que treinava Em academias Que eu treinava Ou eram indicados Por pessoas Que treinavam Comigo Ou que me conheciam Do meio esportivo E De uma forma Ou de outra Você tem que olhar O que o paciente Está fazendo Então hoje Por exemplo A gente faz O diagnóstico De reds Numa mulher Mas 15 anos Atrás A gente não fazia Esse diagnóstico Você olhava Uma mulher Hipoestrogênica Com sinais De desnutrição Proteico calórica E outras alterações Menores Uma ou outra Alteração óssea Uma coisa delicada Você olhava aquilo Você achava esquisito E você começava A tratar Não com diagnóstico Formado Mas você começava A tratar Ajustando a alimentação Recomendando que essa pessoa Ela tivesse um acompanhamento Nutricional Mais Mais preciso Recomendando que Os processos De prescrição De treinamento Para ela Fossem mais Individualizados Que eu comecei A conversar Com os treinadores Para poder Pedir para os caras Fazer algum equilíbrio Mostrando que Para aquela paciente Foi um caso patológico Porque a verdade Não existe um limiar Do exercício Para todos Tem gente Que vai suportar Muito treino Tem gente Que vai suportar Pouco treino Isso é uma situação Que não Não existe regra É o acompanhamento Clínico Do dia a dia Você que vai saber Se aquilo vai ser legal Ou não Conforme o dia a dia For passando E isso começou A me empurrar Para a medicina esportiva Cada vez mais E de certa forma Começou a tomar Meu tempo Da ortopedia Porque cada vez mais Eu atendia paciente Que tinha queixa Ortopédica Mas que tinha Causas clínicas Por causa dessa queixa Ortopédica Do que necessariamente O paciente ortopédico Daquele que a gente Está acostumado A atender em PS Ah, fui jogar futebol E meu amigo Entrou na minha canela Então fui fazer um churrasco Na laje E despentei de lá de cima Esse tipo de caso Que a gente vê mais Isso daí Eu praticamente Comecei a atender Cada vez menos Só que Aí tem aquela coisa Você Você é formado A Santa Casa Ela é a casa da medicina De São Paulo Ela foi o primeiro lugar Que se estudou medicina No estado Antes de existir a USP Os alunos Primeiro hospital Escola Exatamente Então a gente tem Uma coisa de tradição Muito forte E de conservadorismo Que eu acho Que é importante Para o médico Ele guardar Os ritos Da profissão dele E aí eu fui entender Bom, se eu for trabalhar Com isso Eu quero trabalhar Do jeito certo Eu quero trabalhar Titulado Eu quero trabalhar Como membro Da sociedade Eu quero trabalhar Bonitinho E aí eu fui atrás Da formação E Cara Não acho que Ter prestado título Foi uma coisa Desnecessária Eu acho que é uma coisa Importante para a gente Porque aquilo que a gente faz E fica bem sucedido É uma coisa a mais Para a nossa alma Então eu não tenho Orgulho só Porque eu tenho um papel Eu tenho Eu fico feliz De verdade Porque eu vejo que Esses 15 anos De profissão Eles têm um significado Muito forte E reconhecido E é o que eu falo Hoje para os alunos Por exemplo Do Interligas A gente tem lá Quase 16 mil alunos E eu falo para eles Faça uma residência Existem coisas Que se conectam Com medicina esportiva Muito bem Que nem você falou Endócrino Se conecta muito Com medicina esportiva Porque Na verdade A raiz Da medicina esportiva No sentido Desempenho É fisiologia Se você não sabe Fisiologia Pode correr atrás Medicina esportiva É biomecânica E fisiologia É Exatamente E bioquímica E bioquímica É isso aí Bioquímica Você coloca na fisiologia Porque se você não sabe Bioquímica Você não sabe fisiologia Aliás Bioquímica e biofísica A gente entuba Na fisiologia Porque se não As duas coisas A gente está Largado E física Física do segundo grau Se você não sabe Física do segundo grau Se você não sabe Física mecânica Você não sabe Biomecânica Exatamente Você não sabe O que é fulcro Você não sabe O que é ponto Aí não tem condição Você não sabe O que é trabalho Você não sabe O que é momento Exatamente Você não sabe O que é biomecânica Você não entende Biomecânica É que nem Quando eu brinco Que a galera Está fazendo meia repetição No supino Eu falo Você sabe Qual é a fórmula Do trabalho Força vezes distância Deslocamento É Se você Desloca Este peso Pela metade Você está fazendo Metade do trabalho Meu amiguinho Cara Sabe o que eu gosto De fazer Eu gosto De pegar os caras Que tem aqueles Os relógios Que medem caloria Eu uso um Mas eu uso só De brincadeira Para olhar Porque já saiu Um monte De artigos Falando Que isso é impreciso Para caramba É foda isso É Que é uma característica É que Esses relógios O grande detalhe Deles É que eles Não medem O tempo inteiro Eles fazem Medições Eles têm Períodos De medição Então A cada Sei lá A cada um minuto A cada dois minutos Varia do modelo Varia do relógio Ele faz uma medição De alguns segundos Caramba Não sabia Eu achava Que era direto Porque quando a gente Liga essa coisinha Aqui Ele fica ligado E direto No modo treino Não é contínuo Então já desconfiei Mais ainda Mas quando o cara Ele fala para mim Ah porque não dá Para saber a caloria Não Dá Dá Você tem força Você tem deslocamento Você tem tempo Você tem trabalho Você tem trabalho Você tem potência Você tem potência Você consegue medir A caloria do negócio Tranquilamente Só que você tem que Transformar de joule Para caloria Alguma coisa você vai fazer Mas dá para calcular Não tem problema Para calcular Não tem problema nenhum É que você tem que Tirar a bundinha Da cadeia Do sofá Sentar lá no coisa E fazer conta Negócio por negócio Fato é esse É não Esse O cara O cara não entender Que joule E caloria Eles estão medindo A mesma coisa Que energia Que energia Então é o cara Que não entende A bioenergética básica O cara vai lá Ele quer aprender Poxa Me fala de treino De Me fala de treino De hipertrofia Me fala técnicas De hipertrofia O cara não sabe Bioenergética básica O cara não sabe O que é transformação De energia De energia potencial Para energia mecânica Cara E aí você falou Uma coisa que é interessante O cara falar de hipertrofia E ele não ter noção De mecânica Puta Não dá Não dá para você Dimensionar Porque ele não tem Exatamente noção De trabalho E o que a gente Mede na hipertrofia É um aumento Do trabalho Crescente Independente do estímulo Que é dado Se você vai fazer Um estímulo mais De resistência Se você vai fazer Um estímulo mais De força Se você vai fazer Um estímulo de potência Então o sujeito Como ele não sabe Analisar o que está Sendo feito Aí vira aquela história Não Hipertrofia é 3 de 8 Se fizer de 12 Vai queimar Mas vai queimar o que Criatura Fala a verdade Aí o sujeito Entra numa academia Americana Ele vê um fisiculturista De pesado Igual uma vaca 15 arroba E o cara lá Fazendo uma série De 40 repetições Ele olha agora Fudeu né Vou ter que fazer Uma série de 40 Aí você já sabe O que acontece A regra do baldinho O cara nunca fez Uma série de 40 Ele deixa O piloro dele Lá No negócio Mas Vamos lá Depois que você Terminou Depois que você Terminou a residência O que você foi fazer Da vida Para onde você foi Cara Depois da residência Na escola Eu fui para Pucamp Na Pucamp Eu fiz Traumatologia esportiva E foi um lugar Que eu tenho O maior carinho Porque eu fui Muito bem recebido O Carlos Matos Então você fez Um R4 De traumatologia Do esporte Fiz Eu fiz um R4 De traumatologia Do esporte Que era Artroscopia E traumatologia Do esporte Eu sei Eu só estou querendo Que você conte Para as pessoas Eu assisti Eu assisti Uma aula sua Tem sei lá Dez anos Que você começou A listar Todas as suas pós As pós Que você fez Na época Que você estava No exército Nossa cara É muita coisa Você foi estudar Biomecânica É A sequência Das pós Na verdade Porque A fisiologia Do exercício Eu fiz no quinto ano O pessoal Entrou numa neura Estudar para a residência Estudar para a residência E eu Nesse sentido Eu sou muito sozinho Eu acredito Que estudar É bunda na cadeira E livro Não tem Porque você assiste Lê Lê Não tem mágica É o famoso HCC As pessoas Querem o trabalho Mastigado Para você Para você Assistir uma aula A aula Ela pode ser De duas formas Ela pode te introduzir A um assunto Que você desconhece E que vai Daí Te dá Curiosidade Para você Se aprofundar Ou É uma aula Para especialistas É uma aula Do detalhe Do detalhe Do detalhe E você Que já sabe Aquele assunto Você vai saber Ainda mais Você vai se aprofundar Ainda mais Naquele assunto Você falou uma coisa importante Que é falar A aula para especialista Que é Onde é o ponto Que eu quero chegar Você não vai Na aula para aprender Você vai Na aula para entender Você aprende Aqui Papirando Aí quando você Vai na aula Você olha Ah, entendi Porque é onde Você tem a conexão O cara que vai Na aula Cru Sem saber Ah não Ele vai falar Sobre Sei lá Nutrient timing Pô Tem que ter noção Do que é isso Senão você não vai fazer Ideia do que está Fazendo ali O cara não sabe Nem que é nutriente É verdade Às vezes não fala Inglês Ai Jesus Ó, tem uma galera Do Matos aqui Galera Deixa eu falar Para vocês Professoria Vai dar aula Logo menos Para vocês Tá bom É bom Vocês acordarem Cedo Porque se tem Um cara Vai, vai sim Eu já falei Para eles Lá no grupo Ah, meu amigo Eu já estou falando Que você vai dar Umas aulas Para esses moleques É brincadeira E ó Só que é o seguinte Ele ficou mais tempo Na aeronáutica Que eu E ele é brabo Hein Vocês se aguentam No Matos Aí a galera do Matos Vocês vão ver só Vai botar todo mundo Em posição de sentido O Paulo O Paulo ficou traumatizado Num dia que ele foi Dar uma aula Na liga Lá da Santa Casa Que Eu mandei os alunos Sentarem Todo mundo quieto Todo mundo organizado E ele ficou assustado Ele falou Nossa Você é bravo Eu achei mal bravo, cara Eu não sou bravo Ian, você é bravo Velho Não sou bravo Não, eu sou sério Se eu fosse aluno Não, velho Se eu fosse aluno Eu ia ter medo de você É sério isso Eu estou falando Para o teu bem, cara É o que o Rodrigo falou Eu não sou bravo Eu sou sério O Rodrigo é seu amigo Eu também sou seu amigo Mas se eu fosse seu aluno Eu ia ter medo de você Eu estou falando sério Eu olhei e falei Caralho, velho Que maluco bravo Quase que eu fiquei de pé também Sentei Falei Que diabo é isso daqui Jesus, cara Achei mó legal, né Porque eu nunca consegui Fazer isso O que eu já estava falando Esqueci Você estava falando Para os meninos do MAPS Que eu vou dar aula Mas Ah, é verdade É verdade É verdade Mas você tem que estar acordado na hora Se não Se não O titio Ian Ele rasga Ele bota vocês em posição de sentido E aí É levantar Sentar Até cansar Eles vão assistir a aula em posição de flexão Nossa, isso daí Faz todo sentido Com medicina esportiva Eu acho que faz todo sentido É, eles vão assistir a aula em posição de flexão Se você não dorme Caralho Essa ideia é boa, hein Jesus Mas, por exemplo Você vai dar uma aula Você vai dar uma aula de metabolismo na aeróbica Você vai falar via de Eben Mayhoff Jesus 99% não faz ideia do que eu acabei de falar Sim Talvez Talvez Eu, você e o General Professor Tácito O Tácito Tácito Pelo amor de Deus Tácito Tácito É Você vai falar Vamos falar de via de Eben Mayhoff Manda o cara fazer um Tabata Começa a aula com Tabata Exatamente É Pro cara sentir O que é um metabolismo na aeróbica Ele sentiu um azedo É Você sabe que a primeira vez A primeira vez que eu senti esse azedo Foi Os caras queriam que eu corresse 400 metros na intermédia Ian Sério Quando eu cheguei na linha de chegada Eu achei que eu ia morrer, velho O céu Ele ficou escuro Eu não sabia se eu vomitava Se eu caía Se eu continuava andando Ó Foi um susto, cara Aí que eu fui estudar essa porcaria na bioquímica Eu falei assim É Sorte que eu não sabia isso antes Senão eu não tinha corrido essa porcaria de jeito nenhum O grande O grande A coisa mais interessante da medicina esportiva É que É que você consegue sentir Na pele Perguntaram se você vai dar aula na pós Você vai Vai dar sim Sim Você vai dar Eu acho que Dois finais de semana Eu acho que são 40 horas de música Que vocês vão ter que aguentar na pós Vocês vão me aturar Vocês não estão sabendo De quando vocês vão me aturar Seu bando Vocês vão ver só É E o mais legal da medicina esportiva É que Você tem que entender bioquímica E tem que entender fisiologia Aí vem os alunos Dos interligas Desse Projeto Padrinhos Médio Vem os alunos Vem a molecada que Hoje em dia Tá muito Tá muito engraçado Que Eles estão Querendo Aprender Só que Eles não estão mais Conseguindo aprender Daquela forma Tão clássica Que a gente aprendia É Eu tive Eu tive aula De fisiologia Na pós Na Unifesp Com O Zogaib Com o Fernando Torres E com o Antônio Carlos No quadro negro No quadro negro Exatamente No quadro negro A aula que eu dou De fisiologia Do exercício De bioenergética Cara Tem videozinho Tem videozinho Tem videozinho Vou te falar Além Eu dei aula Na Unisantana De fisiologia 1 E fisiologia 2 Para os meninos Só que eu dava aula No curso de Seria o curso de inverno A recuperação dele Mel Eu não fiz um slide Eu dava aula Na lousa Eu chegava Desenhava a lousa Deixava o pessoal conversar Na hora que eu terminava De desenhar a lousa Aí eu começava E era 4 horas de aula No Giz e no Gusp E isso foi 2005 As minhas aulas De fisiologia Elas Não duram 4 Fisiologia do exercício Quando eu dou aula Em pós Vai 16 a 20 horas Eu dava aula Na Unisantana Porque eles chamavam De conjugado Que era Composto pelas áreas Da saúde Então tinha educação física Fisioterapia O que mais? Cara, não lembro Educação física Fisioterapia Mas tem um monte De professor por aí Profissional de educação física Fisioterapeuta Que foi meu aluno Deve ter alguém Que se lembra disso E era E era Gusp, Giz E força de vontade Era complicado Hoje Pra gente dar aula Tá até mais Mais facinho Mas Eu não vejo Como isso contribuiu Eu não vejo Como isso contribuiu Tanto assim Didaticamente Porque parece que Ficou mais difícil estudar Cara Estranho isso Cara Eu não acho Que ficou mais difícil Estudar Eu acho que você tem Uma gama De informações Muito maior Hoje em dia Tá muito difícil Pro aluno Focar no que Ele precisa aprender Porque ele tem Muita informação Ele tem muita Informação À disposição Tem muito estudo Tem muita pesquisa E eu tava Você viu Te mandei lá O post Lá E você deu aquela Deixou ele mais diplomático Menos agressivo O post que eu fiz lá De micro Não precisa contar Isso daí É Você deixou ele mais diplomático Você gostou Ficou bom Ficou bom Mas Aí Alguém Aí alguém citou Um artigo Falou de DOMS Não sei o que Aí eu fui lá E abri o artigo Que o cara tinha citado E fui ler Ficou interessante a pergunta A primeira coisa Que o cara falava No artigo É que uma das teorias Do DOMS Era O acúmulo De ácido lático No músculo Acúmulo É um artigo Científico Falando de acúmulo De ácido lático Galera Não existe ácido lático O que existe É lactato Existe Existe 0, 0, 0, 0, 0, 0 Exatamente Durante milissegundos Exatamente O ácido lático O ácido lático É quase Automaticamente Transformado Em lactato Exatamente Pra existir Ácido lático Em quantidade Significativas Ó o Tassi Tá quase se revirando De cosquinha É Pra existir ácido lático Em quantidade Significantes No músculo Ou no corpo humano O ser humano Ele teria que ter Um pH Abaixo de 5 Exato Nem podre Nem morto Nem putrefação Você chega em 5 Ah, eu conheço Gente que chega Mas não vai falar disso Não, não chega Não chega Então Mas É o que eu falei Eu Eu Ouvi isso De professor de fisiologia Na faculdade Que a dor muscular Era os cristais De ácido lático Acumulados no músculo Eu ouvi isso Na faculdade Em 2005 Caralho, velho O professor de fisiologia Me disse isso Cara, mas você sabe Que hoje a gente A gente é privilegiado Né, Ian Porque Eu vejo os artigos Que conseguem desvendar Essa parte Principalmente usando Processos de diagnóstico Novos Imunistoquímica Processos de coloração Coisa diferente Cara Isso na nossa época De aluno Não tinha, meu Então tinha umas coisas Realmente Do arco da velha Eu fui num congresso Pô, eu fui num congresso De medicina Você lembra de um congresso De medicina esportiva Que teve Puta, não Você não vai lembrar Porque eu era aluno Então você devia estar A pressão de estimular ainda Eu tava no terceiro ano Você já tinha entrado? Que ano é isso? Terceiro ano é 2001 2001 Eu tava no primeiro colegial Puta, cara Não me envelhece, velho Pelo amor de Deus Então Eu tava no terceiro ano Aí teve um congresso De medicina esportiva Que foi Sabe naquele prédio Que é do lado do shopping Ibirapuera Acho que é Blutri Uma coisa assim Então Foi lá E foi bonito pra caramba Foi, cara Foi mega Um negócio Foi legal E eu lembro que Fizeram uma pergunta Pra um palestrante Que ele falou Mas qual que é o estímulo Que De Como que é esse exercício Resistido O que a pessoa Tava perguntando Eu entendi o que a pessoa Tava perguntando Ela tava perguntando Era um estímulo de força Era um estímulo de potência Era um estímulo de velocidade Era um estímulo de resistência Que estímulo era esse? Aí o palestrante Virou e falou assim Não Musculação comum Você leva dois segundos Pra contrair E quatro Pra relaxar Aí aquilo Eu olhei assim Falei Cara do céu Alguém Musculação então Tá nos primórdios Ele leu Ele leu os estudos Lá do Vader E parou aí Olha bicho Eu sei que Eu olhei E assim Era comum Pra gente Ver essas coisas E aí entra Uma outra coisa Que é você falar assim Ah Mas por que Medicina esportiva Primeiro que é legal Cara fala Medicina esportiva Não é legal pra caramba Você sabe Você sabe O que eu acho Mais interessante Quantas vezes Você foi ensinado Quantas aulas Você teve Na sua faculdade Na sua formação Como médico Formação básica Sobre saúde Só sobre doença Só sobre doença A gente entra Na faculdade E é ensinado A remediar doença A tratar doença E não evitar doença A gente não é ensinado Como deixar Uma pessoa saudável E mantê-la saudável O Ricardinho Prudente Que é Um dos primeiros caras Da CrossFit Aqui no Brasil Um dos pioneiros No ensino Da metodologia Da CrossFit Ele vai dar uma aula Amanhã Para os alunos Da faculdade A gente vai deixar Até aberto Depois eu divulgo No meu Instagram Qual é o link Mas o Ricardinho Ele vai dar uma aula Sobre Fitness e saúde Sobre O condicionamento físico Estar extremamente ligado Com o ser saudável Nossa, que legal A ideia da CrossFit É metodologia Esquece os movimentos Esquece toda Mas a ideia do CrossFit Para tratar as pessoas sedentárias É isso É você devolver Condicionamento físico Para o doente É você deixar uma pessoa saudável E que é ser saudável Na cabeça Do Greg Glassman Que criou lá O CrossFit É você ter Amplas habilidades físicas Sobre diversos domínios Do condicionamento Durante um longo período Um longo período de tempo Um longo período de tempo Na sua vida Ou seja Você ter força Potência Resistência Condicionamento Comunário Equilíbrio Precisão Agilidade Durante O grande espaço Da sua vida E se você pegar E olhar Aqueles preditores De Expectativa de vida Que são medidas Que é MET Que é capacidade funcional Qual é o melhor Preditor De expectativa De vida Que existe Preditor numérico É capacidade funcional E a queda Da capacidade funcional É um preditor De baixa Na sobrevida Então você pegar Essa ideia De que ter Condicionamento físico É igual A ter saúde Cara É a coisa mais Sensata Para mim É a coisa que mais Faz sentido E medicina esportiva É isso Medicina esportiva Não é só performance Tem performance Para caramba Mas tem Promoção de saúde Tratamento De doenças E manutenção Da saúde Com exercício Porque na verdade A gente parte Do pressuposto De saúde Não existe um organismo Doente Que seja treinável Eu acho que É uma coisa que Para mim É óbvia Eu já tive Algumas discussões Com outros médicos Que falavam assim Não, mas o que você fala É desempenho Eu falei Então, mas para você Ter desempenho Você não precisa ter saúde Um cara que tem Uma infecção Um cara que tem Uma inflamação Um cara que tem Uma diarreia Que seja Ele consegue ter Algum tipo De desempenho Então, eu acho Que as pessoas Estão entendendo Um pouco errado A gente não está falando De esporte profissional Talvez Esporte profissional Tudo bem Eu falo assim Legal Então tem coisa Que no esporte profissional Você Abre mão Daquilo que é a saúde Futura do sujeito Para que ele desempenhe Aquele papel Naquele momento Que nem Tirava menisco De jogador de futebol Fazia aquelas grosserias Sem filtro O cara Para ele competir Sem dor Ué A própria história Do Garrincha Eu duvido que alguém Aqui saiba Quem foi Garrincha Mas foi um grande Jogador de futebol Brasileiro Que tinha Um genovaro E que Ele simplesmente Fez uma artrose Ainda na época De jogador dele E na época O que os médicos sabiam Eles infiltravam Corticoide Para o cara Conseguir jogar Isso noeu O joelho dele Anos antes Zico Fez menisectomia total Em 5 anos Ele desenvolveu Artrose Reinaldo Reinaldo Também Mesma coisa Então Década de 80 Muito jogador De futebol Acabou a carreira Porque fez lesão De menisco Os caras abriam o joelho E arrancavam o menisco Porque achavam que o menisco Não servia para nada Exatamente Então Era isso O cara ia lá E arrancava o menisco Porque o cara Ficava sem dor Um tempo E jogava E Você O alto rendimento Ele vai ter uma cobrança Só que não adianta Você Achar que vai ter performance Se o cara está doente Se o cara Se o cara tem uma hipertensão Absurda Ele pode até Manter o rendimento Bom Momentaneamente Mais hora Menos hora Isso vai dar problema Se a gente quiser ser político Se a gente quiser ser polêmico ainda A gente lembra Que nessa pandemia Que a gente está passando Um dos fatores Protetores E amenizadores Do que era o efeito Da infecção Era o exercício Todos os pacientes Que desenvolveram A infecção Eles tiveram Uma evolução Muito mais suave Vamos pensar Se o cara perde Capacidade pulmonar Se o cara perde Capacidade funcional Se ele tem Uma capacidade funcional Muito acima Do que é necessário Para ele sobreviver Ele vai ficar bem Exato Exato Então O grande negócio A coisa legal Da medicina do esporte É a pessoa entender Que saúde Não é Ausência de doença Exatamente Até porque A gente não cura A gente não cura ninguém A gente trata as pessoas As pessoas Elas Se curam Tanto que a gente tem Muito paciente Que parece que Não quer se curar Porque É muito complicado É aquela É aquela Célebre frase Antes de tratar O seu doente Pergunte para ele Se ele está disposto A deixar de fazer O que tornou o doente O que deixou o doente E assim Quando a gente vê Quando eu vejo A medicina esportiva Hoje Eu acho que a galera Sabe É uma coisa que É necessário estudar Primeiro porque é legal Para caramba Eu sou bairrista mesmo Eu acho um tesão Estudar medicina esportiva E eu estudaria Tudo de novo Se eu tivesse Mas do ponto de vista Da profissão do médico Com a quantidade De pacientes Que praticam Algum tipo De atividade física Ou que solicitam Ao médico Que ele informe As maneiras Que essa pessoa Deveria começar O profissional Ele tem que ter noção Hoje não é uma coisa Que dá para passar batido Eu já acho Complicado Que muita faculdade Não tem no currículo Uma introdução A medicina esportiva A gente conseguiu A gente conseguiu Na Santa Casa O terceiro ano O terceiro ano Eu acho que a gente tem Cinco ou seis aulas De medicina esportiva Que legal Já dá para Desenhar muita coisa Eu dou aula Geralmente Depende de quantas De quantas aulas Eles dão para a gente Porque Vira e mexe Eles dão aquela apertada No currículo Mas geralmente Eu dou aula De introdução A bioenergética Dou uma aula De avaliação Pré-participação Então Olha Olha que coisa perigosa Ortopedista Falando de cardio Cara Se eu ou você Na residência Falasse de cardio Acho que a gente Apanhava De Sei lá De gesso molhado Olha que coisa perigosa Ortopedista Falando de cardio Falando de Desplasia ritmogênica Velho Se eu te falar E o paciente Que eu quero divertir Com adenosina Na Na Enfermaria de ortopedia Malandro Nego quase Me trucidou Do avesso Calma O que você fez Isso Eu falei Porra Eu bipei a clínica Quinze vezes Os caras não vieram O paciente ia morrer Eu pedi Adenosina E mandei pau Caramba Quase me expulsaram Meu ano Meu ano Teve alguns Eu mais uns dois Se não me engano Eu O Marcelo Tá aí O Marcelo Manzana Da minha sala Eu acho que Eu O Jun Leandro Jun E o Kepler No meu ano Acho que Nós três A gente Tocou parada Sem chamar a clínica Ou chamou a clínica E eles não apareceram Aí depois Nossa Vocês devem ter ouvido Ah Imagina Eu acho Eu Teve Teve uma Teve uma Que foi muito boa Eu já era assistente Ou seja Já tinha terminado A residência Já tinha terminado O R4 Eu já era médico Contratado Aí Ah Teve uma parada Eu subi Não era uma parada Era uma senhorinha Que tava Tipo Ventilando Tava com 78% De saturação Aí O residente Da clínica Assim Um R1 Ele devia ter uma semana Que começou a residência Ele tava com eles olhando Você tá Tá regalado Assim Tá telado Tá telado E aí Tudo bem? Um moleque Tinha feito santo Ô carioca Tudo bem? Beleza? E aí O que você quer fazer Aqui? Não sei Eu acho que a gente Vai ter que entubar Saturando 78% Tá Acho que já passou Da hora Não, não, não Vamos Vamos entubar Ótimo Eu já chamei Meu R2 Amigão Você não entendeu A gente vai entubar agora A senhora vai morrer Na tua frente O cara meio desesperado Assim Vamos lá Traz material de entubação Ah, doutor Você vai sedar avô Traz do hormonismo Traz fentanil Vamos sedar a chorinha A gente foi lá Entubou Chegou o residente Chegou a R+. Ela já tava entubada Já tava fide respiratória E o que a R.M.A.S. falou pra você? Vai falar o que? Pra mim Eu era chefe já? Porra Se eu falasse alguma coisa Tomava um tapa na orelha Ai, que da hora, velho Essas histórias são boas, né? Como é que os caras Não fazem residência hoje? Acho que são as melhores histórias Junto com a graduação Cara, a residência A melhor fase Cara, é isso Esse é um dos motivos que Eu queria Que você entendesse Que você falasse um pouco Que Gente Pós É legal É importante Vai te abrir pra caramba A mente Vai te dar Um enfoque Que muitas vezes Você não vai ter Na sua graduação Mas residência Mas residência É um período Onde você vai se dedicar 100% do tempo Aquilo Pô, você quer ser Médico do esporte Quer fazer residência De medicina do esporte Muito legal A gente tá montando Uma residência Lá na Santa Casa Paulinho Ele vai ser obrigado A ajudar Ele não tem escolha Ele não tem escolha nenhuma Ele vai ajudar Na residência É que nem eu no Marcos Você vai me botar Pra dar aula Você vai te botar Pra tocar residente Pronto A gente tem essa liberdade Conosco Então O que que Paguei com a sua conta O que que acontece Residência médica Cara Se você quer fazer Ortopedia Depois fazer pós De medicina do esporte Como eu fiz Como o Paulo fez Você quer fazer Endócrino Depois fazer medicina do esporte Legal Você quer fazer clínica Você quer fazer cardio Você quer fazer fisiatria Você quer fazer pediatria Eu tenho algumas amigas Que são pediatras E são médicas do esporte É fenomenal A Silvia A Silvia tá aí na live A Silvia é GO E fez medicina do esporte E trabalha com 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 Medicina do esporte Da mulher Cara A Silvia vai dar aula também Isso é fenomenal Você pode fazer Diversas outras residências E medicina do esporte Ou você pode ir direto Pra residência De medicina do esporte Sim E sabe o que eu falo? Você quer fazer residência De medicina do esporte E pós Na pós Você vai aprender Muita coisa Que você não aprendeu Na sua vestência É verdade É verdade Você vai ter um Porque você vai condensar O conteúdo E você vai ter um conteúdo E você vai ter um conteúdo Muito interessante Que é um conteúdo Também voltado Pra sua vida prática Pra sua vida de consultório Sim Que ninguém te ensina isso Na residência Alguém te ensinou alguma vez Como é que toca um consultório Como é que atende Um paciente De consultório Na residência Imagina De forma nenhuma Imagina E isso E isso é o legal Da pós-graduação Que você aprende Muita coisa prática Que você não teve Na residência Mas uma coisa Não precisa ter Isso é legal você falar Ian Porque tem isso Ninguém pega na sua mão Pra estudar Na época que você está Na residência É Ó Semana que vem Segunda-feira O seminário de Sei lá Embolia gordurosa É tua Aí você vai lá Estuda aquilo lá Os caras te regaçam Você lá na frente E é isso que você tem Agora Quando você tem Uma pós-graduação É diferente O sujeito Ele faz O possível Pra que você tenha Um acesso A essa informação Da forma mais Precisa Que se consiga Ele mastiga Ele mastiga Pra você Pra você engolir Aquela informação De uma forma ou outra É O nome da pós É como não se ferrar Na segunda-feira Porque aí você já sabe Tudo que pode dar Muito errado E aí você não faz Ou então faz Aquilo que precisa ser feito Isso é uma coisa legal Temos Um minuto e quarenta e cinco Deixa sua mensagem final Então Você vai me dar licença Eu não vou falar nada da pós Vou falar de você Ian Você é um cara sensacional Eu tive a chance Obrigado No início da minha carreira E uma das pessoas Que Eu sinto Responsabilidade Não desapontar É você Por quê? Então obrigado Porque Aquilo que eu conheço de você De ser um cara Criterioso no que faz Preocupado com o resultado Preocupado principalmente Com o meio de ser feito É uma das coisas Que quando eu me sinto Apertado De tanta coisa Pra fazer Me faz ver o norte Por onde eu teria que ver Eu olho e falo assim O que o Ian ia me xingar Se eu fizesse E aí eu não faço aquilo E veja Eu tenho essa relação Com poucos professores Todos são mais velhos Você é o único Que é mais novo Então eu quero te agradecer Por você ser uma pessoa especial Pra minha execução Do meu trabalho E que você tem Toda essa importância nele E que pra mim É muito bom Poder te chamar de amigo Galera Tenham amigos Tá? Isso é importante Tenham amigos Que tenham a liberdade De te xingar Quando você faz merda Exato Que tenham a liberdade Pra dar um tapa Na sua orelha Quando você fica de frescura Exato Isso é o mais importante Cara, obrigado Cara, eu que agradeço Agradeço muito Você ter comprado Essa dor de cabeça Aí comigo E Vamos pra frente Que tem residência De medicina do esporte Tem pós de medicina do esporte Tem coisa pra caramba Que a gente vai fazer ainda Vai ser fenomenal Vai A gente vai se divertir muito Façam residência Façam residência Façam residência Falou, pessoal Acabou Abraço Boa noite